O Thiago Asmar foi acompanhar um trechinho das férias de Emerson Sheik em sua mansão em Angra dos Reis com iate e tudo mais. Um bate-papo sobre mordomias, polêmicas e, claro, futebol. Nos últimos anos, ele sempre teve alguma polêmica. Em 2011, música do Flamengo no ônibus do Fluminense. Cantei, todo mundo sabe, né? Foi. Em 2012, na final da Libertadores, em que ele fez dois gols e virou herói do Corinthians, ele vai e tem aquele duelo particular com o Caruso, zagueiro do Boca Juniors. Errou, Thiago. Duelo nenhum. Ganhei o jogo e ganhei o duelo. Aí, em 2013, quando tá tudo tranquilo, ídolo dos torcedores corintianos, ele vai, dá um beijo serinho na boca de um amigo e posta nas redes sociais. Foi parte da torcida do Corinthians ignorante em julgar de maneira errada, mas tenho certeza que 99% talvez goste e ame o Emerson. Bom, 2014, vai lá pra câmera e critica publicamente a entidade que comanda o futebol brasileiro. Você é uma vergonha! 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 Se ver coisa errada, eu vou falar de novo. Mas, em 2015, foi uma versão Emerson tranquilão, né? Saí do Corinthians no início do ano, na situação que eu fiquei um pouquinho triste, porque entendi que poderia ser diferente. Aí, cheguei no Flamengo, né? E fui muito bem recebido pela diretoria, comissão técnica, jogadores, a torcida. Eu não preciso nem falar, né? Mas aí eu vi algumas coisas que não, que eu vi que não ia funcionar. Eu acho que a camisa do Flamengo é muito grande. A história do clube é muito grande. Não é qualquer um que pode vestir, não. Isso aí, eu acho que tem que ser escolhido a dedo. Porque tinha muitos ali, a minha maneira de pensar, muitos que não merecia estar vestindo a camisa do Flamengo e representando mais de 40 milhões de pessoas. Mas qual postura é essa que você não entende que é uma postura de jogador do Flamengo? Nível Flamengo, né? Comprometimento é tudo, né? Tinha uma galera comprometida assim, outra não. Uma pena. O Flamengo não merece passar por isso. Dedicação, respeito a camisa, vai ter que ter. Porque senão você é o primeiro a sair, a falar. Se não gostar, é simples. Me manda embora, cara. Já fui mandado algumas vezes. Você já teve esses erros? Eu já tive esses erros. Eu fui polêmico, eu fiz um monte de coisa na minha vida, mas eu estava ganhando tudo, né, cara? Então, e aí, vai reclamar de quê? Angra dos Reis, Costa Verde do Rio, paraíso, piscina, família. Então, já que a gente veio aqui nas suas férias, a gente queria mostrar o que o Sheik gosta de fazer nas férias. O que eu gosto? Pô, eu gosto de receber os amigos, além da namorada que está ali, as crianças também ali, alguns amigos. Enfim, tem um futebolzinho, agora tem uma quadra de tênis, futebol. Vamos? Quer mostrar? Aí, ali, ó, ali eu fiz um espaço bacana, que é um espaço novo, onde eu estou curtindo pra caramba as minhas férias. Ainda está terminando ainda o espaço de música, essas paradas que eu conheço muita gente da música, né? Mas vai cantar? Não sei. Cantar? Nada. Violão? Esquece. Bateria? Nunca. Cavaquinho? Também, ó. Vamos mostrar? Gente, vem, vamos mostrar aqui, ó. Seguinte, um pênalti pra cada um, eu sou o goleiro. Ah! Te conheço, vacilão. Ah! Ih, caraca. Ah! Ficou conhecido, né, por conta do número da camisa, né, Thiago? Aí o apelido shake, daí, na época, um monte de gente falando, ah, bota SK-11, pô. Meio que shake o número da camisa e tal. Aí pegou. Suas férias se resumem a isso? É, então, daí com as crianças lá, né, a gente fica naquela bagunça lá na casa, aí dá um horário e a gente sai pra dar uma navegada aí, andar um pouquinho. E aqui? Assim, com a família, num paraíso desse, revigora pra 2016? Tem que recarregar, né, não tem jeito, porque o ano, ele é muito cansativo. Falando de futebol, o Flamengo, esse ano, ficou devendo. E a diretoria já falou que não vai fazer grandes contratações. Você acha que com esse time que tá hoje, dá pra ganhar título? Campeão, eu não acredito muito. Com mais atleta, mais qualidade, aí sim, a gente pode começar a pensar em título. Por enquanto, não. O que aconteceu com o Guerreiro esse ano? O time também não ajudou muito, né? Se faltou dele, faltou de todo mundo, né? E tem que ser dividida a responsabilidade, né? Aí veio algumas lesões dele no tornozelo, ele machucou o tornozelo. Poucos sabem que ele jogou com tornozelo, com dor ainda no tornozelo, não tava 100%. Mas é lógico que, verdade, verdade, é que ele pode muito mais. Você sentiu que o Guerreiro tava incomodado? Aquele incômodo? Pô, não vai. Tava pé da vida, cara. Tava pé. Pé. Porque o cara que é acostumado a viver momentos felizes, né? De tá jogando bem, marcando gols. E ficou faltando no final isso dele. Ele sabe disso, todo mundo sabe disso. É um craque. Sempre escuta o melhor número 9 que tem nos países aqui, sul-americanos. Então, não tem nem dúvida disso, né? O cara é muito bom mesmo. Mas no final faltou. Ele poderia, sim, mais. Ano que vem, a galera pode esperar que o gringo vai bombar. O que mais te impressionou no Muricy quando você trabalhou com ele no Fluminense? Em 2010, né? Cobra pra caramba. Cobra muito. Se vê miguelagem, como a gente fala na gíria, né? Vai ficar fora. Não tem conversa, não tem nada. Vai ser afastado, vai ficar fora. O cara que eu gosto muito de trabalhar, porque é pegada mesmo. É seriedade, é comprometimento, é pegada. Não tem essa. Ah, treino. Não tem treino, miguel. Não é pra machucar o companheiro, mas é treino competitivo, né? Tem torcedor que desconfia do Emerson. Ah, será que o Emerson ainda vai aguentar mais um ano bem? Pô, cara, o dia que eu não conseguir fazer o que eu fiz, por exemplo, em 2015, correr, me dedicar, me entregar, pô, eu vou... eu vou curtir a vida, pô. Então agora, Emerson, com toda essa sua alegria, manda aí uma mensagem pro torcedor em geral do futebol brasileiro pra 2016. Saúde, pô, felicidade, trabalho, honestidade, Maracanã, Mengão, campeão, vamos que vamos, é nóis. Fui. Emerson, shake o bom vivan. Terminou o Globo Esporte. Beijo a todos. Fui.